salve rapaziada beleza que é o maicon trazendo para vocês aí o cuphead beleza vou mostrar um novo jogo aqui rapidão só para mostrar o jogo para vocês eu achei muito maneiro tem uma pegada de um jogo antigo né ele está disponível aí exclusivo para pc e xbox você pode jogar em qualquer xbox xbox one 1s e no xbox one x ok joguinho exclusivo para pc e xbox estou jogando a versão do pc eu tirei a música galera os efeitos no nosso muito bom eu utilizam músicas por causa de efeitos de vida a diz autorais então tirei a música para não dar nenhum problema atrapalhar ea vou cortar aqui a cena aqui rapidão vamos dar conferida no jogo joguinho fica com chiadinho se vocês estão conseguindo pegar como se fosse um cheado de televisão antiga e lembra assim um bom ele tem uma pegada de cartoon né e esse jogo pelo que eu andei vendo ele é um jogo todo desenhado a mão tutorial saída vamos dar uma saída agora todo desenhado a mão mano muito bonito muito bonito as animações do jogo que é o mini mapa né vou dar um confere nossa ele parece um desenho animado mesmo muito bonito muito bom então vamos trabalhar temos o shopping aqui o shopping é para comprar bem vindo não tem moeda para comprar goodbye goodbye bacana achei maneiro botanic panic temos duas dificuldades simples e regular regular deve ser o médio não sei ó caralho pô lerê pô lei oi filho da mãe mano Olha o chefe Vou botar um pouco de música aqui Áudio Um pouquinho mais de música Estou ouvindo o áudio da música Estou chorando, né? Chora não, bebê Oh, caramba Quero guiado, mano Porra Caralho Caralho Ganhei? Ganhei Caramba, velho Me acertou duas vezes no canalha É, esse foi o primeiro chefe, né? Ah, bacana, bacana, bacanão O jogo é muito bom, mano É muito bom Muito bagulho, velho Muita concentração, mano É muita hora nessa calma, vi É muita hora nessa calma Olha lá É muito personagem, velho A primeira pessoa Éentos A primeira pessoa Filthutu Acertei E Seu Seu Ah Quero Seu Eu sou da mãe da planta, velho. Caraca, velho, muita coisa. Eita nozes, quase me pegou, hein? Não, mano. Sem querer eu cair. Quase passando, velho. Esse tiro, eu acho que se eu tivesse com um tiro melhor, eu tinha passado, mano. Muito inimigo, velho. Olha em cima, atalho do tiro. Amém. Amém? Amém? Amém. Amém? 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 Perdi a chance de pegar o negócio ali, velho. Nossa, mano. Caraca, velho, o bagulho é sinistro, hein? Passei, mano Caraca, jogamos, ó Batei palma pro jogo, ó Muito bom, mano Desafio muito, porra, excelente, mano Desafio Excelente, velho Na moral, muito bom o jogo Muito desafiador, velho Caraca, velho Cuphead Show de bola Galera, eu vou fechando por aqui, beleza, galera? Só pra mostrar o jogo aí, o nome do jogo é Cuphead Vou deixar aí Liberei ali, só um videozinho rápido Só pra mostrar o jogo mesmo Se vocês quiserem detonado pro canal Vocês deixem aí nos comentários Aí vai ficar a critério de vocês Beleza, galera? Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Falou, fui! Ah, não esqueça de deixar o like Compartilhar o vídeo, beleza? E favoritar também Valeu, galera Até o próximo vídeo Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri